Agora sim rapaziada, iniciando um videozão aqui em Itajaí, Santa Catarina Acabei de carregar aqui ó, nessa esquina do lado esquerdo Chamado Camilo Calhas Valeu meu filho, Deus abençoe Rapaziada, e é isso aí, bora pro vídeo rapaziada Eu vou fazer um vídeo aqui hoje Eu quero que você preste muita atenção, principalmente você jovem Por que você deve estudar, aprender, buscar conhecimento, se esforçar na sua vida Porque você vai ser recompensado Porém, você precisa conhecer o porquê que as vezes as coisas não dão certo na sua vida E eu vou falar nesse vídeo Bora pro vídeo meu? Então é isso aí rapaziada, já saindo aqui E o assunto do vídeo hoje é totalmente diferente do habitual Hoje eu não vou falar de cargas Hoje eu não vou tentar não falar de coisas do meu negócio Que é caminhão e coisa errada Vou tentar falar um negócio que tenha um crescimento pessoal na sua vida Por que? Porque as vezes o bastiãozinho é meio doido, vocês sabem disso Eu fico viajando aqui E eu pego e coloco uns livros pra mim ficar escutando Porque as vezes, quando eu tô parado eu leio uns livros Sempre tem um livrinho aqui, outro ali Mas as vezes escutando também faz bem Então eu fiz um download de um livro e tal E coloquei e vou falar um pouco das clarezas que eu tive escutando esse livro Por que que as vezes alguma atitude que eu tenho aqui Muita gente não entende Fala, miti é miserável, miti não sei o que Esse miti aí é unha de fome E não sei o que Como eu já escutei muitos falarem, muitos comentários assim Mas talvez eu tenha essas atitudes Por alguns motivos que sejam diferentes dos teus As vezes nós olhamos o mesmo problema Eu tenho uma maneira de olhar um problema Você tem outro, por que? Porque o problema é diferente pra mim do que você Nós somos pessoas únicas Cada um vive de uma maneira E você vai ter motivos pra resolver aquele problema Baseado no que você viveu A mesma coisa eu Vou ter motivos pra resolver um problema Baseado em minhas vivências E, dito isso O livro que eu li, que eu escutei Ele falava muito sobre psicologia Sobre você Hipnotismo Sobre arquivos mentais Que a gente grava ao longo da vida Então, esse vídeo aqui é muito interessante, cara Principalmente pra você que é jovem Que tá começando sua carreira profissional Que tá iniciando uma vida de trabalho Que quer prosperar na sua vida Que quer evoluir Que quer crescer Que quer, enfim Fazer coisas diferentes do que você fez E por que que eu vou Resolver fazer esse vídeo Porque, mano Ontem eu tava pensando, cara Até falando com o Johnny da Trucão A gente ficou aqui conversando, cara Olha que bacana A gente conversar com as pessoas E trocar informação E trocar ideia Vivência que a gente viveu E eu falei pra ele assim Daí ele me pediu do meu pai Não sei E eu entrei num assunto Eu falei, cara Eu acho que eu tenho tanto medo De ficar velho E aposentar Porque eu vi Eu vi Eu vi na pele meu pai Meu pai foi caminhoneiro Que nem eu Só que eu vi na pele meu pai No final da vida dele Quando aposentado Que a aposentadoria Não dava nem pra manter O que ele comia O que ele bebia O que ele fumava Que os irmãos Tinha que ajudar E eu agradeço muito A família do meu pai Que me ajudou Porque eles cuidaram do meu pai No final da vida Eu não podia cuidar do meu pai Eu ia visitar ele Quando podia Às vezes ia lá Levava cigarro Levava alguma coisa Pra poder ajudar ele E eu falo isso Porque assim A família dele Sou eternamente grave Por tudo que fizeram Por ele Assim como meu pai Quando podia Fez pela família também Mas o ponto Que eu quero chegar É o seguinte Talvez Eu vendo Meu pai Com o sofrimento Que ele teve Com a aposentadoria O que eu vivi Até hoje Minha mãe sendo doméstica As dificuldades Que nós passava Pra minha mãe Poder comprar um tênis Pra poder colocar roupa Comida na nossa mesa Talvez eu juntando Tudo isso aí Vai chegar no que o livro Ensinou Que a gente vai criando Arquivos mentais Então eu tenho Uma mentalidade De que Se você não fizer algo Relacionado a dinheiro Se você não estudar Sobre finanças Se você não utilizar Você vai passar A dificuldade Assim como minha mãe Passou E como meu pai Passou Não julgo Isso foi uma lição Pra mim Pra olhar uma dificuldade E falar Não é isso que eu quero Pra mim Eu quero fazer diferente É isso aqui Eu não quero pra mim Eu quero fazer diferente E tem que ser diferente E tem um meio De ser diferente E hoje E hoje Graças a Deus Nós temos a internet Tem todo tipo De acesso Pra gente poder Prestar atenção Estudar Conhecer novas pessoas Conhecer novas maneiras De olhar o mundo Estudar sobre várias coisas Tá tudo na internet Basta querer Então hoje Não é mais desculpa Mas na época Da minha mãe Na época do meu pai Esse conhecimento Eu não chegava lá na roça Ninguém ia lá na roça E falar Esse livro aqui Vai te ajudar Esse aqui Esse vídeo aqui Vai te ajudar De alguma maneira Ninguém fazia isso aí Pelo meu pai Pela minha mãe Então eu sou eternamente grato E tiro lição positiva De algo negativo E acho que é isso Que você deve fazer Se às vezes eu falo Alguma coisa aqui Que você não gosta Tira alguma lição positiva Esse vídeo mesmo Vai ter muita gente Vai me criticar Vai falar que minha vida É fácil Por causa do Youtube Vai falar que eu ia ser gay É como sempre falo Mas na real A parada é a seguinte O seu cérebro Vai armazenar Coisas Que você viveu Na sua vida Por exemplo Eu vou amarrar Meu tênis aqui Você não precisa Ficar pensando Como que você vai pegar Na cordinha do tênis Você só precisa pensar Eu vou amarrar Meu tênis Tua mão já sabe O que fazer É assim ou não é? Comenta aí Você sabe Com qual pé Que você levantou Da cama primeiro? Você não sabe Por quê? Porque o teu cérebro Ele cria atalho Pra você não cansar Seu cérebro O seu cérebro Ele cansa Você acha que não Mas ele cansa Já fizeram Inúmeros testes Eu não vou falar Sobre o que o livro falou Pra mim não Ficar muito longo o vídeo Mas já foram feitos Muitos e muitos testes E comprovaram que sim O cérebro da gente Cansa Então o próprio cérebro Tem um mecanismo Que economia energia Então nessa de economizar energia Ele cria atalho Pra você não ficar pensando Qual pé que eu coloquei Na cama hoje cedo Você não chega na hora De escovar os dentes De manhã cedo Pensando Será que eu vou pegar Com a mão direita Ou com a mão esquerda Por quê? O teu cérebro Tá economizando energia Ele fala Vai com a mão direita Já é automático Você não precisa pensar Como você tem que escovar os dentes Já tá tudo gravado Em arquivos mentais Aí que é o X da questão Você tem que tomar Muito cuidado Com os arquivos mentais Que você carrega com você Por quê? Vamos supor Uma mulher Porque mulher tem mania De falar né Homem é tudo igual Homem é tudo igual Homem é tudo igual Só que não é tudo igual Cada ser É único É uma criação divina De Deus e único Você é de um jeito Eu sou de um outro Eu penso de uma maneira Você pensa de outro Enfim Só que na infância Essa mulher Viu O pai dela Bater nela Na mãe dela Viu a mãe dela Sofrer e tal E enfim Se separaram Um arquivo mental Na cabeça dela Porra Homem O meu pai Fez minha mãe Sofrer e se separaram Aí ela começa a crescer Ela arruma um namoradinho O namoradinho dela Trai ela Porque o cara Não prestava Aquele cara Não prestava No momento pra ela Talvez ele preste pra outra No futuro Enfim Ele pegou Traiu ela e tal Já veio aquela imagem Do pai dela traindo Ela teve um namoradinho Ele traindo O cérebro Criou um atalho Que atalho Homens são tudo igual Homens vão trair Homens não prestam Homens vão fazer as mulheres sofrerem Tchum Guardou no arquivo do cérebro dela Guardou Na mente dela Na cabeça dela Todo homem é igual E todo homem não presta Aí quando ela começa a se relacionar com o homem O inconsciente dela fica falando pra ela assim Inconscientemente Largue desse homem Esse homem não presta E não sei o que E não sei o que Ela fica tentando achar motivos Pra não dar trela Pra ela se vincular a uma pessoa Às vezes muito boa Por quê? Porque o inconsciente dela tá falando Isso funciona com tudo Com dinheiro Com finanças Com trabalho Com prosperidade Com disciplina Às vezes você é indisciplinado E você não sabe por quê Porque você nunca teve disciplina Mas começa a colocar uma disciplina na tua vida Pô, MIT Você tá falando isso Que você ganha aqui no YouTube Você tem parceiro Você não sei o que Você não sei o que O MIT não tem nada O MIT não tem nada As empresas me chamam Por que elas me chamam? O que eu tenho de especial? Tem cara muito maior que eu no YouTube Tem cara muito maior de seguidor Eu não tô me vangloriando Eu quero que vocês entendam Que eu tô tentando explicar pra vocês Principalmente se é jovem Que você tem que ler Que você tem que estudar sobre finanças Se você quer ter uma vida próspera Ah, MIT, eu quero ter uma vida mais Cara, eu quero trabalhar menos O que eu vou ter que fazer pra trabalhar menos? Cara, você vai ter que descobrir a talha E você vai ter que descobrir Quais os arquivos mentais que estão na tua mente Porque todo ser humano Todo ser humano tem uma capacidade imensa De um Elon Musk Porém, tem umas mentalidades Umas chaves Uns arquivos mentais errados Gravados na cabeça dele E se você não deletar esses arquivos E reprogramar esses arquivos Com novas Com novas crenças Você não vai prosperar Então o primeiro passo É se autoconhecer Eu tô fazendo esse vídeo, rapaziada Eu sei que talvez não vai dar nem visualização Mas eu não tô ligando pra isso Eu quero fazer porque é um negócio que no futuro Eu vou olhar pra trás e eu vou falar assim Cara, esse vídeo pode ter ajudado alguma pessoa Esse vídeo Eu fiz muito sentido o que ele falou pra mim E ontem eu refletindo Eu pensei assim Cara, muita gente não sabe Mas a vida da gente sempre foi escassa Eu criei Cara, não é por maldade da minha mãe e tal Mas sempre foi de ser mão de vaca Não mão de vaca, cara Sempre não sabia o dia da manhã Se eu puder comer Se nós ia poder gastar Era gente cortando luz Era um perrengue, meu filho O bagulho era louco Eu nunca roubei Nunca fiz nada errado Mas o troço era Eu com 12 12 anos Eu não trabalhava de animação de festa com a minha irmã Eu não me canso de falar esse tipo de coisa Mas por quê? Minha mãe sabia que a conta de luz ia chegar Eu com 13 anos Quando eu ganhava um pouquinho Eu tinha que pagar a luz A luz era a minha A água da minha irmã E a comida era da minha mãe Roupa Minha mãe não comprava roupa pra mim Hoje eu vejo um moleque de 20 anos 30 anos morando com o pai Eu vou julgar? Não Eu não vou julgar Talvez o teu arquivo mental tá errado Tem gente com 30 anos conhecendo a Europa Talvez o meu tá errado com 30 anos que tá trabalhando Cada um tem uma vivência E cada um tem um pensamento sobre as coisas Eu não tô aqui pra julgar Não tô aqui Porque às vezes as pessoas falam assim Bitch, as coisas não dão certo pra mim E não sei o quê Porque minha vida é triste Porque tudo acontece comigo É o meu motor que estoura É a carga que o cara cancela É não sei o quê Mano A parada tá dentro de você Mano Seja positivo Comece de manhã Um dia falando Obrigado meu Deus Por fazer mais um dia Na minha vida E o dia de hoje vai ser maravilhoso E vai ser maravilhoso E tá sendo maravilhoso Conheci pessoas top Carreguei meu caminhão Tô indo embora Sexta-feira Vou chegar em casa Vou descarregar Vou ficar de boa em casa E nossa vida É assim É benção pura No livro ele fala muita coisa Sobre isso aí Por exemplo Conheceu muitos casos Ah, eu conheci muitos casos De gente que Teve câncer Ficou uns dias ruim e morreu Teve câncer Ficou uns dias ruim e morreu Teve câncer Ficou uns dias ruim e morreu Conheceu três, quatro casos Deu inconsciente e gravou Puta Se eu pegar câncer Eu vou morrer Porque o fulano morreu O fulano morreu Mas não Câncer tem sim Recuperação, mano Vai você ter fé Você fazer o tratamento certo Você pesquisar casos Que deram certo O que aquelas pessoas fizeram Tudo vai do que você acredita Se você acredita Que vai ter recuperação Cara, eu li um livro também Segredos da Mente Milionária Onde eu ensinava várias coisas Ele falava Bota uma meta e uma data E vai pra cima, meu amigo Não tem pra cabeça Vai pra cima E foca em estudar Trabalhar E fazer as coisas certas Ser disciplinado Você fez a meta Então cumpra a meta, pô Não tem porque não fazer E a parada é assim, rapaziada Às vezes as pessoas Querem as coisas Mas não correm atrás, mano As pessoas Fala que quer um emprego bom Mas daí chegou o dia De lá no emprego bom O cara nem acordou cedo Não se arrumou Não penteou o cabelo Não escovou os dentes Chegou lá Tudo mulengo Tudo zoado No emprego Que era às vezes O emprego que o cara Ia ter a oportunidade De mudar a vida dele Então assim O que eu falo pra você hoje Eu não tô aqui Querendo ser coach Não tô querendo ser nada, rapaziada Eu sou um bosta De um caminhoneiro bosta Eu só tô aqui falando O que funcionou pra mim Pra minha vida O que eu enxergo num livro Ah, me disse Você é careta Você fica lendo Eu sou burro mesmo Eu gosto de ler E eu gosto de fazer isso aqui Sabe por quê? Porque eu vou programar Arquivos mentais Na cabeça dos meus filhos É isso, mano Porque eu não tive Acesso a conhecimento Na minha infância Ninguém falou isso pra mim Minha mãe não teve Só que hoje eu tenho E se eu não colocar Os arquivos certos Na cabeça do meu filho Muito provável Ele vai sofrer Muito do que eu sofri Um arquivo errado Na cabeça Então hoje eu falo Pro meu filho Fafilho Você pode ser o que você quiser O que você quiser Você vai ser Desde que você Se proponha Estudar e fazer acontecer As coisas não vai cair do céu Você quer ser Um empresário Você quer ser dono Numa carreta Você quer ser dono Do navio Você vai ser Isso aí é Óbvio Só depende de você E todo mundo pode Ontem eu cheguei ali Na empresa Pra descarregar Eu fui no banheiro A dona Da limpeza Me tratou muito bem Mas olha Eu olhei aquilo ali Entrei no banheiro Utilizei E ela Brincou comigo Deu risado Uma senhorinha Nisso eu lembrei Minha mãe Minha mãe foi doméstica Minha mãe foi doméstica Ela trabalhava Pra um cara Que eu lembro até hoje Olha pra você ver Eu tenho gratidão Eterna pra esse cara Ela trabalhava Um dia sim Um dia não E a cada 15 dias Ela trabalhava Pro tiozinho Esse senhor Ele dava chocolate Pra minha mãe Porque ele sabia Que minha mãe Tinha dois filhos em casa Minha mãe pegava chocolate Cara Eu me emociono Lembrar disso Mas eu quero falar disso Ela pegava chocolate Que ela podia comer No serviço E levava pra mim E pra minha irmã Em casa E ontem É a hora que eu li Essa senhorinha Na hora Chegou uma menina Vendendo brigadeiro Uma menina pequena E eu lembrei Da minha mãe Falei Cara Se fosse minha mãe Ela ia ficar feliz Peguei Comprei Duas caixinhas De brigadeiro Falei pra senhora Era Era 20 mila Era 10 mila Uma É 15 mila Uma e 22 Eu falei pra ela Senhora Ela olhou assim E falei Escolhe um que eu vou pagar Pra senhora Cara Esse gente vê A alegria da mulher Pra mim não foi nada 5 mil a mais Que eu economizei Gastei Sei lá Cara Pensa a alegria da mulher Eu imaginei minha mãe Nossa Cara Eu não sei se aquela senhora Tem filha em casa Talvez ela pegue os brigadeiros E leve pro filho dela Tá ligado Então se for uma barata Que me tocou Falei Cara Vou ajudar a menininha Vou ajudar a menininha Que tá Vendendo brigadeiro Vou ajudar A senhora Que tá na limpeza Que talvez A menina Chega sempre Pra vender E ela não tem dinheiro Pra comprar um brigadeiro E vou Vou ficar feliz Cara Eu ganhei o dia Eu ganhei o dia Pra ajudar ela Por quê? Porque prosperidade é isso Trazer alegria Pra as pessoas Só que muita gente Tem arquivo mental Gravado assim Dinheiro é sujo Rico é tudo Eu tenho raiva de rico Rico não presta Porque o cara tá rico Porque passou a perna em alguém Porque não sei o que Os cara tem raiva de rico Sabe quando Sabe quando Que alguém que tem raiva de rico Vai ficar rico? Nunca Nunca Primeiro passo Arrebenta esses arquivos Mental podres Que você tem na tua cabeça E você pensa isso Você pensa que Ser rico O cara tá rico Porque ele explorou muito Primeira coisa que eu tenho É dizer pra você Você nunca vai ficar rico Exclui esses arquivos mental Daí vai ter muita gente Ah mas eu não quero ficar rico Mas não é porque você não quer Você não vai Com esse pensamento Você não vai Primeira coisa Arrebenta esse arquivo mental Reprograme sua mentalidade Estude Se relacione com pessoas Mais inteligentes que você Seja o mais público na mesa Que aí sim tua vida Vai começar a prosperar E tenha gratidão Na verdade é isso rapaziada Foi um vídeo que eu Que eu Quis fazer Pra deixar até gravado assim cara Porque A vida da gente vai acontecendo E você vai tomando Tanta porrada da vida Você Você muitas vezes É humilhado Muitas vezes Você tem a baixa estima Você acha que você É menos que alguém E no fundo Você não é menos que ninguém Só que você Tem que entender isso Pra você mudar as coisas Na tua vida Você não é menos que ninguém Eu quando eu chego Numa mesa Eu já sentei na mesa Com o Jean Giovanni Com o Marcinho Que é Empresário deles César Minotti Fabiano Me segue No Instagram Já conversei com eles Converso com os gaideiros Com o Ricardinho Que é deles Converso com o dono De empresa Converso com o dono Que tem lá Mais de milhão De capital Fui carregar numa empresa Um tempo atrás O capital do cara De uma empresa O cara tem empresa lá em Minas O dono do bagulho de ferro Lá Do contágio O cara era assim Dormiu Você acha que eu vou chegar Pra falar Não Eu sou menos que você Claro que não Mas é igual Mas é a mesma capacidade É a única coisa Que você entendeu as coisas Antes que eu Você entendeu Talvez teu foco Pelo teu arquivo mental Era acumular muito patrimônio Talvez teu foco Era acumular patrimônio Porque você passou A mesma coisa que eu Então rapaziada A hora que você se relacionar Com alguém Nunca se sinta inferior Você é capaz Desde que Você pague o preço Então assim Eu queria fazer esse vídeo Assim rapaziada Porque Eu escutei tudo aquilo Cara Muitas vezes Tem muita gente boa Tem muita gente boa Tem muita gente boa Que manda mensagem Que pede ajuda E eu tento responder Eu tento ajudar todo mundo E eu tento Explicar pra eles Como funciona Só que é no boca a boca E aqui eu consigo falar em massa Um monte de gente vai ver Um monte de gente vai me xingar Um monte de gente vai agarrar raiva Por causa do vídeo desse Um monte de gente vai gostar de mim E o que eu quero É despertar um desejo Que você Se você tem algo Que não tá acontecendo direito Na sua vida Cuida e volta no tempo Pesquisa lá atrás O porquê que você tem Esse pensamento Tenta mudar Esse tipo de pensamento Enfim cara Tem muita gente boa Nesse mundo Que tem O arquivo mental errado Tem as coisas erradas E as vezes Não prosperam por isso Então na verdade Foi um vídeo Que eu fiz assim Só pra Contar um pouco Da história Que muita gente Acha assim As coisas Não tá fluindo Por causa que Você fez parceria Com a Iveco Mas não é mano Vocês não entenderam o jogo A parada não foi Porque eu fechei Parceria com a Iveco A parada foi Porque eu Quando eu me proponho A fazer algo Eu sou disciplinado Quando uma empresa Me pede um vídeo Eu tento entregar Além do que ela me pede Quando eu falo Que eu vou fazer uma parada Eu tento fazer O mais Que tá no meu alcance O melhor que eu consigo Quando alguém fala assim Mite Como é que é Eu tento estudar Pra eu saber Como atingir o público Como falar Como tentar A gente não consegue Cara Eu tô trabalhando Eu não tenho tempo De ficar Estudando também O dia inteiro Eu tô correndo Atraigo o meu Cara Eu não sei se eu tô certo Eu tô errado Fazendo um vídeo desse Mas eu senti Tudo de fazer E fiz Então é assim rapaziada Se você gostou do vídeo Beleza Tamo junto Dá os likes Mas assim ó Se você não gostou Não leva pro coração Tem outros vídeos De viagem Viajando Mostrando carga Mostrando Nossa rotina No caminhão Mas eu só queria mostrar Um pouco assim Que Às vezes as coisas Acontecem Não é por causa De Que o cara Teve sorte Todo mundo Tem essa mesma sorte Desde que você Se proponha A estudar E fazer as coisas Acontecer Beleza rapaziada O vídeo não fica muito longo Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a vida De cada um Sucesso Prosperidade De tua vida Deus te ama E você é um ser Único Que nasceu Pra brilhar e vencer Valeu Astão Fui